E aí clãs, eu estou aqui de novo, hoje a gente está voltando com a Allonite, nós estamos jogando um mod chamado Lightbringer, estamos fazendo a gameplay completa e vamos lá, hoje a gente pretende derretar a Hornet na fase 2 dela. Para quem começou a acompanhar hoje o Lightbringer, ele faz com que o nosso besourinho lance lanças, arremesse lanças isso, e também ele nos dá um monte de amuletos novos, amuletos bastante interessantes. A gente está usando os de sempre, tirando esses dois, que esse faz com que a gente jogue lanças para cima, que não é a original dele, e o outro, o que ele faz? Ele manda duas lanças de uma vez, se o inimigo estiver na frente, ele bate no da frente, e a segunda lança bate no de trás. A gente vai lá para... A gente está no lugar certo? Não, a gente está no lugar certo, não precisa sair. A gente só vai descer e vamos lá para a borda do reino enfrentar a segunda fase da Hornet, como eu acabei de mencionar. O nosso besouro não está lá muito forte, mas para fazer isso aí já está excelente. Vamos salvando os groups, né? Sempre que tiver a oportunidade, salve os groups. E aí a gente já chega aí na borda do reino. Subindo aqui que a gente vai comprar aqui o mapa. Com certeza que eu falei bobagem, não é agora. Tá bom? Nem queria comprar o mapa mesmo, falei o que falar. A gente tem que subir. Os inimigos que caem, quando a gente jogou a primeira vez, a gente não tinha a menor ideia que eram os corpos dos derrotados no coliseu dos tolos, que fica bem em cima aqui da área. Para avançar na borda do reino é necessário ter a lágrima de Isma e aqui a gente começa, a gente já encontra o último chefe do jogo, que é esse bicho maldito aí. A gente está usando o amuleto aí dos... Que atrai os geos, é muito mais fácil trabalhar com ele. É terrível mesmo esse bicho. Outra diferença do Lightbringer, é que o nosso amiguinho, ele não carrega alma, derrotando inimigo apenas. A gente vai dar uma exploradinha boa aí na borda do reino. Não muito boa, mas razoável. Não muito boa, mas razoável. Chato... Os bichos consomem muito esforço nosso. Os personagens não estão lágrimas muito fortes. O Cornifer fica por aqui. O Cornifer fica por aqui. Eu nunca me lembro onde fica o Cornifer nesta área. Eu jurava que era por aqui. Sai fora, sai fora. Sai fora. A vantagem das duas lances. Você bate nos inimigos de trás. É muito vantajoso. Você também consegue matar esses morcegos terríveis. Que beleza. Se eu não me engano... Ele está próximo do Coliseu dos Tolos. A gente subiu até ele. Será que a gente aproveita que ele já está aqui e faz um. Só para fazer. Porque vocês sabem, meus vídeos não são pequenos. Eles não são pequenos. Eles têm que ter no mínimo 30 minutos, senão não tem graça. Vou aceitar a provocação. Pequeno Tulo. Eu só vou fazer o primeiro. Tal Zolt. Tenho quase certeza que tem um banco aqui para a gente. Isso. O primeiro panteão é o mais sossegado. E o terceiro é um pesadelo na terra. Tem que ativar. Tem que ativar o... O negócio, senão não vai. Panteão. Falei de uma forma meio esquisita. O Zolt está aí, mas eu não lembro de ter resgatado ele lá do... Meio profundo não. Tem que ativar o final viu. Beleza. Chegamento polisil. Tem uma certa facilidade. Porque a gente arremessa as lâminas. Essas... Olha só. Tentar não tomar o desacerto. Tentar não tomar o desacerto. Está tudo bem. Por enquanto não. Mas não. Será. Está tudo bem por enquanto. Sem a sombra fica um pouco complicado, desviado os ataques dele. Eu vou correr. Essa parte é um pouco de picada. Vou botar umas cargas. Feito! Estrela ali! Espera! Vou botar por aí. Agora a coisa vai ir Um pouquinho mais complicadinha Vamos Moscona Sai com calma que dá tudo certo Às vezes a lança desaparece um pouquinho antes do esperado Só mais um golpe Eita Eita Nossa, que desacerto Muito bem Carregou Não lembrava disso não Tem tempo um pouquinho mais rápido isso Um pouquinho joadinho Mais uma carga Nossa Por essa eu não esperava E aí E aí Olha só o que ela fez com a gente Deu dois danos A gente querendo tirar onda aqui Eu não lembro dessas moscas no coliseu dos tolos não Opa, agora hein Como é que a gente consegue levantar ele? Tentar fazer ele não cair? Boa, azote Azote voador Coitado Quanto gel Que delícia Principalmente isso aqui que é o mais legal de ter Não encaixa muito Muito bem Feito um dos coliseus Agora a gente vai Para Hornet Para Hornet O nosso erro é que a gente é muito ansioso para enfrentar esse nível Muito ansioso Muito ansioso A gente acaba tomando dano à torre A gente acaba tomando dano à torre E aí Só foge Eu me esqueci completamente como navegar por estes túneis Tem esse menino aqui O Bardo O Bardo É um cara bem legal Não me lembro como chega na Hornet Ixi Começamos a travar Agora Agora que fica triste a coisa Agora que fica triste a coisa É Esquece Encontramos o acampamento É um acampamento muito perto dela Para facilitar um pouco a vida É muito bonito É muito bonito essa Essa neve Mas eu não acho que é neve Mas eu não acho que é neve Não A Blood Song Que dá um dano crítico E O Espinhos da Agonia Conhecer de outro Espinhos da Agonia Na minha opinião É Na minha opinião Elas estão um pouco mais rápidas que o normal Não sei se é verdade Eu já estou acostumado com ela Nossa Olha só isso E aí ela está lisa Acho que é Por causa do Silk Song Olha quanto dano... a gente conseguiu dar uma bastidinha nela Esse Egalha está acabando com a gente Foi um pouco difícil, viu? Mas conseguimos, vamos falar aqui com ela que a gente vai agora pegar o bradão do rei O símbolo do rei, algo assim Alguns dizem que essa é a cabeça do rei Tem umas teorias aí, dizem que não só a cabeça, como o corpo do rei Criou toda a Alonest Beleza, marca do rei A gente não consegue escapar A cornet dá uma mãozinha depois de dar um trabalho danado E é isso Com isso a gente consegue... É... não consegui pegar o... Não consegui pegar o mapa com o inimigo Mas a gente consegue... Pegar dois poderes, dois upgrades de poderes, muito bons por sinal E eu acho que vou encerrar por aqui porque a gente já fez tanta coisa hoje Só preciso de um banco para dar uma acalmada E esse banco vai ser lá na estação do rei, lá atrás Se a gente descer tudo aqui, a gente pode pegar ainda um... Uma arte do mestre ferrão, acho Uma arte do mestre ferrão, acho Mas o ideal era ter o Twin Fangs O Twin Fangs O Twin Fangs seria extremamente útil aqui nesse momento É muito bom esse Blood Não sei o que... Que dá um crítico de acordo com... Não sei se a porcentagem ou o dano que dá De acordo com os números de registro que a gente tem No... No negócio caçador Nossa Vamos dar uma acalmada aqui Ah, fica mais fácil de matar esses bichos Quer dizer, eu acabei de falar um negócio que eu não devia ter falado né Nunca pode falar que é fácil, que aí a coisa complica demais Poderia ter saído daquele primeiro né A gente foi sofrendo um monte Aí... Já viemos aqui Pegamos mais um... Vamos falar aqui com ouro A gente já pega Mais uma arte Ferrão, ainda bem que a gente tem Gel que sobra Tá mais que treinado né Corte impulsionado Corte impulsionado Pra mim É um dos melhores É um dos melhores A gente vai ficando por aqui Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma vez nos nossos vídeos A gente joga bastante All Night Viu? Mas Metroidvanias em geral Jogos indie Recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade